Meus queridos e minhas queridas, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem E hoje, The Promised Neverland 169, que capítulo, que final, que drop, que tema, isso daqui, velho Drop não, pula tudo isso, né, porque foi uma reviravolta, uma super reviravolta Meu... Eu tô curtindo demais, foi muito bom esse capítulo, galera Vocês vão curtir muito, eu acho, né E bora comentar um pouquinho sobre, beleza? No começo do capítulo ali, já tem a capinha da Mãe Isabela com o Norman, a Emma e o Ray ali, deitadinhos assim Tipo, junto com ela, tirando uma sonequinha Tirando uma soneca ali, né E boa bonitinha a capinha, assim, né E a Emma e o pessoal parecendo um mini crack, né Porque é um cabeção com um corpinho pequenininho E no começo do capítulo, a gente já começa a ver ali os pensamentos do Oliver Da turma ali, do Oliver, que tá ali Lembrando que o Oliver foi aquele que eles foram achados em Gold Pound, ali Onde eles encontraram o Lucas, que era amigo do Hugo Que era uma criança que tinha, junto com eles, ficado separado Ele achou que ele tinha morrido, mas ele não tinha morrido até então, né Então o Oliver ali começa a pensar Meu, se não tivesse fazenda, se não tivesse isso daqui Se não tivesse isso daqui e tal, tal, tal A gente não precisaria ser comido Pelos demônios e tal E ele começa a pensar isso daí, né E o único pai, realmente, que eles tiveram Foi o Lucas, né Então ele fala assim, você definitivamente não é nosso pai E passa ali um pouquinho das memórias Meio triste, né Porque o Lucas também foi um... O cara que se sacrificou por eles, né Junto com o Hugo, né Ele se sacrificou por eles pra poder salvar eles ali no esconderijo Daqueles... Daqueles espiões da família Hatry que queriam... Que mataram eles, né E todo mundo morreu ali numa explosão O Peter Hatry ainda falando... Não, não Fala sério, né, cara Eu sou o pai... Vocês não teriam nem nascido Só que assim... Não nascido nesse mundo, né Talvez tivesse nascido no... Tipo, no mundo muito melhor O que faz eu imaginar quando ele fala muito Vocês não teriam nem nascido Me faz imaginar como será Porque até o momento todo mundo quer se libertar ali Mas ninguém sabe como que é no mundo humano, né Se tem alguma diferença realmente Se o povo humano sabe disso que acontece Na divisão, assim, entre os dois mundos, né Então me faz pensar que no mundo humano Talvez seja um pouco rindo as crianças irem Então, sei lá, meio estranho Mas vamos aguardar pra ver o que acontece posteriormente O Dom vai correndo ali pro Vincent E o Vincent não morreu É, tirou um tiro ali praticamente um peito E não morreu Então, o Peter Hatter é muito ruim de tiro mesmo Não treinou muito bem O Vincent tá vivo E como que o pessoal do Oliver chegou ali Não é que eles sabiam, né Porque eles não sabiam Mas o Hayato saiu antes É... Pra poder chamar o pessoal do Oliver Encontrou o pessoal do Oliver Trouxe o pessoal pra lá Avisou todo mundo E por isso que eles conseguiram ali Prender todos os capangas do Peter Hatter E os memônios do país que voltaram a baixar a bola ali E caíram de novo no chão, né Porque eles estavam aparentemente se erguendo no capítulo passado E voltaram a cair no chão lá Não sei se morreu mesmo Ou o que que aconteceu Passando isso Eles agora dominam o Peter Hatter E colocam ele de joelhos Todos os grupos dominam todas as áreas ali Os memônios já eram Os coisas estão tudo ali E até como eu disse Tinha uma última pessoa pra aparecer, né Mas antes de falar disso Eles prendendo ali E o Norman chegando pra ele Falando assim Você perdeu, Peter Hatter? Foi muito bom, cara Ele chegando Você que na verdade perdeu Tipo um olho mó ativo Assim Tipo Soba 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 Vocês esqueceram de alguém E aí que aparecem todas as mães, né Tipo Aparece a Isabela E aparecem todas as mães ali Tipo As mães das crianças As governantas e tudo mais, né Então elas chegam Apontando as armas pras crianças Tipo E aí a gente pensa Mano Agora já era Todas as crianças estão cercadas Pelas mamas ali, né Só que não Ela começa a falar pra Emma Que a Emma tá ali junto Ela fala assim Nossa, Emma Você lutou Lutou, lutou Mas não tinha jeito Você tinha que parar Tinha que parar aqui Você voltou Você não escutou o meu conselho Que era pra vocês fugirem E ficarem por lá mesmo E vocês voltaram Não tinha jeito Vocês iam acabar aqui e tal E aí você já vai pensando Pô, mano Já era de novo O que será que vai acontecer? Será que a Emma vai tentar conversar ali Com a mãe Isabela? Só que não A mãe Isabela pega E todas as mães apontam pro Peter Hatter E ele tipo Mano, você me traiu Isabela E todo mundo fica tipo O quê? O que tá acontecendo aqui? Aí eu fico um pouquinho na dúvida Se a mãe Isabela só quer acabar com o Peter Hatter E dominar sobre as crianças E ela ser o novo do clã do Peter Hatter Ou se ela tipo Tá realmente ajudando as crianças, né? Porque não deu certamente a entender Mas ela tá apontando a arma pro Peter Hatter Aparentemente ela se uniu às crianças E putz, achei incrível, cara Era o que a gente tava pressupondo Como todo mundo em alguns lugares pressupõe Ela ia se juntar com as crianças Ela ia E isso mostrou muito pelo começo De quando ele começa a conversar com a mãe Isabela O que que... O que que ele... Quando ela conversou com ele A cara dela, tipo Não era de uma pessoa que queria continuar fazendo aquilo E foi incrível Foi incrível esse final de capítulo Foi demais, mano Eu curti muito Agora esperar pra ver se a irmã Isabela realmente tá do lado das crianças Ou se eles vão dar outra reviravolta Que na verdade ela vai querer dominar sobre tudo ali E tipo, aproveitar tudo que a Emma fez e... E é isso aí Mas, aparentemente, eu acho que ela tá ali no comando ali Pra ajudar as crianças também E acabar com todo esse mundo Que o Peter Hatter quis fazer, né? Até porque a Emma fala que tá todo mundo sob controle Ou seja, tipo Não adianta ele reclamar com ninguém Que não sei o que O único que falta ali mesmo é ele E ele perdeu Só que agora vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver se é um blefe da mamma Ou se é da mamma Isabela Ou se realmente ela tá do lado Tá do lado das crianças, tudo Como que vai funcionar? O que que vocês acham? Comenta aí embaixo Eu sei que foi meio rapidinho Mas o capítulo foi bem rápido também Teve mais... Não teve tantos detalhes assim Escritos pra poder falar disso daí Beleza? Espero que vocês tenham curtido, galera Tamo indo, tamo vazando Falou, fui e é nóis